Na tela. Para passar de carro, o morador tem que ter paciência e muito cuidado. Os buracos tomaram conta da rua. É difícil porque a chuva desce muito forte nessa rua aqui, porque a água das outras ruas desagam todas aqui, né? Então, para poder entrar aqui, eu peguei uns entulhos aqui na vizinhança, fui colocando ali para a terra ir parando, para poder entrar com o meu carro em casa, senão não conseguiria entrar. Oito ruas do setor Bandeirantes, em Aparecida, não têm asfalto. Em muitas delas, a situação está mesmo feia. E quando chove, fica ainda pior. Para mim, subir aqui com o carrinho da minha filha é muito difícil. Tem dia que eu fico aqui atolada com o carrinho dela. Teve uma vez até que meu marido teve que pegar o carrinho no colo para poder a gente passar por aqui, porque a água estava pegando no joelho. E ali, toda vez, o vizinho que põe aqueles entulhos ali, para poder a enxurrada não destruir aqui, para nós precisar de passar de carro. Os moradores têm dificuldade até de caminhar aqui pela rua em função do tamanho dos buracos. E além da falta de asfalto, do excesso de buraco, eles ainda têm um outro problema. Olha a altura do mato. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,90 e o mato está mais alto que eu. Os terrenos vazios do setor Bandeirantes estão assim, cobertos pelo Matagal. E os bandidos aproveitam. O assalto aqui é todo dia, entendeu? Eu pego a minha filha 11 horas que chega da faculdade, olha para você descer isso aqui, a situação. Os moradores esperam que o problema seja resolvido e logo, para que eles consigam viver melhor. Vai melhorar para todo mundo. Para os meus alunos da escola que estudam próximo aqui, vai ser bom. O problema é que eu estou te falando, o posto de saúde vai ser bom. Tudo vai ser melhor, meu amigo. Tudo. Tudo melhorou. Sem assalto aqui não dá. Não, não presta. Realmente. Não, não. Precário. Olha os buracos. Não presta.